A tinta é um material de recobrimento, então ele é aplicado sobre superfícies para dar algum tipo de propriedade, seja proteção, tipo rosão, para deixar bonito, alguma coisa assim. Então a tinta é um material de cobertura que vai ser aplicado, então ele vai formar um pequeno filme, esse material sobre uma superfície, e ela é para conferir uma propriedade, seja beleza, resistência química, resistência algumas, tem tintas aí agora para dar corrente elétrica, etc. Depende do que você quer e depende de qualquer propriedade, mas é para recobrir uma superfície, basicamente. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, podcast semanal sobre jeito opacional aqui da Análise Disque Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Túbias. Eu sou o Leandro. Hoje a gente não vai pegar uma situação de surpresa, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes no escritório, então vai ser uma coisa mais light. Ah, tá. Eu sempre tenho medo quando vocês conversam assim. Tem várias pegadinhas no meio. Ah, tá bom, sabe. A gente já falou sobre o processo de pintura. Ah, legal. Show. Que é organizar o reconhecimento de riscos no processo de pintura, que envolve o uso de tintas, vernizes e dissolventes nesses produtos, é comum as pessoas não solicitarem uma variação de variação de variação de tinta como solução, e a gente sabe que não é a solução. Então, professor, só para começar, para já aguentar e já fazer a pegadinha, o que são tintas? Ah, deixa eu lembrar daqueles, né. Não, a tinta é um material de recobrimento, então ele é utilizado para... não, não é utilizado, ele é aplicado sobre superfícies para dar algum tipo de propriedade, seja proteção, tipo rosão, para deixar bonito, alguma coisa assim. Então, a tinta é um material de cobertura, ele vai ser aplicado, ele vai formar um pequeno filme, esse material sobre uma superfície, seja para... e ela é para conferir a propriedade, seja beleza, resistência química, resistência... algumas tem tintas aí agora para dar corrente elétrica, etc. Depende do que você quer e depende de qualquer propriedade, mas é para recobrir uma superfície, basicamente. Falei besteira, o que... É isso mesmo. Mas e a composição das tintas? O que ela é composta? Então, aí eu acho que vocês vão ser melhor... ok, se vocês tiverem a TV de casa, mas vão lá. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês, mas de forma geral você tem algum material sólido, disperso no meio ali. Vamos falar das tintas mais comuns, que são as utilizadas quando são civil, essas tintas para dar beleza e propriedade. Em geral, a composição é bem comum para todos os tipos. O que vai variar são o que e qual o produto para cada parte de alta. São quatro bases, que é o glutinante, que são as porções não volatas da tinta que fixam os pigmentos do material. Então, os materiais do glutinante, os solventes, toda a tinta tem o solvente, os pigmentos, né? Que é elaborado. O solvente que a função dele é dissolver os glutinantes e promover uma consistência adequada para a aplicação. Então, eu preferi ser um copo solvente que eu faço até uma bola, uma pedra, para passar onde se for passar. E, além disso, o solvente, a ideia dele também é evaporar para que o glutinante possa glutinar. Exatamente. Então, aí você tem o solvente, o solo. Então, após a aplicação, ele tem a função, tanto, ele ser o meio, né? Que vai, tipo, confreir as propriedades de fluidez dessa tinta, mas tem alguns solventes também que, ao ele evaporar também, ele pode agir como um agente de cura, né? Um catalisador, ele pode promover algum tipo de reação química para fixação dessa tinta. Então, tem alguns tipos... Acaba que isso entra mais no outro tipo, que é o aditivo. Claro. Eles têm essas especificações de São Paulo dos Atletes para isso, para aumentar a estabilidade, facilitar a secagem, facilitar a aplicação. Então, sim, tem funções diferentes para... É, e o aditivo aí vai variar demais. Também tem alguns que são cargas para dar propriedades mecânicas, outros que é para dar opacidade, o mais comum deles todos aí, o dióxido titânio, alguns podem ser fungicidas, bactericidas... Aí vai entrar em pigmentos, que é a quarta parte, o titânio. O dióxido, mas ele pode conferir propriedades mecânicas também não. O meximento com oleopacidade é parte de pigmentos. Ah, solúvel, tá claro, mas vamos lá. E aí são os pigmentos, que são partilados finos e solúveis de espécies no líquido. Fechou as economizações. Então, vamos resumir e pegar aquilo de quatro. Então, a gente tem os aglutinantes, que são os materiais sólidos, que é o que realmente vai conferir o que você quer ali, a cobertura daquela tinta. Os solventes, que vão garantir a fluidez do material, etc. Os aditivos, que vão dar algum tipo de propriedade interessante, que você quer ali. Cor também, ou... Cor de pigmentos. Pigmentos, né? Então... E os pigmentos, que vão ser o que vai dar cor, ou o que mais, filha. Acidade. Essas são as outras. E um dado interessante, que é que a maioria das tintas, se a gente for pensar... Se for considerar em peso, eu nunca parei pra pensar, não sei se essa é essa cidade. Em peso, se copiar a grande parte dela, a grande percentual dela vai estar nos aglutinantes. Mas, em termos de exposições, porque você vai ter uma grande evaporação, gera uma grande evaporação aos solventes que estão ali, dando uma fluidez a ela. Então, a gente sempre tem que levar esse balanço, entender o meio, pra saber como ocorrem essas exposições. E, dependendo da aplicação, isso não é igual. Se vocês começaram com a varredura, pode ser que, como eu estiver aplicando esse material aí, eu preocupar só com solventes, às vezes ela é insignificante, é importante, mas tem outros agentes aí que a exposição é significante também. Significativa. Exatamente. Só nesse início a gente já responde a perguntinha inicial, né? Corredor de solventes, ela é suficiente? Não seria no caso, né? Depende da aplicação, né? Depende de como eu tiro o produto. Eu falo isso, é o tema que a gente sempre volta aqui e sempre fala, né? Pra fazer um bom trabalho de higiene emocional, tem que conhecer os processos. Não adianta usar receitinha de bolo que alguém trouxe e saiu só solicitando alguns tipos de análise. Ah, nesse ambiente, qual que é a análise que é? Não existe isso, né? Então, ah, eu uso tinta, qual análise que eu vou fazer? Não tem isso. Se a gente quer agregar valor, entregar mais e realmente fazer diferença e ser até reconhecido por isso, a gente vai ter que não trabalhar mais. A gente é um cientista, a gente tem que conhecer os processos, entender as exposições pra ir tomar uma decisão. Tem que sujar do tinta, não tem como. Não, e o pior é que não foi nem uma redura de solventes que eu solicitava, é uma redura de tintas. Então, esse conceito é tão errado, só pela composição a gente sabe que o que? O solvente é uma quarta parte do que é uma tinta. Então, tem muito mais coisa aí pra gente observar e verificar se traz ou não um risco aí pra saúde do trabalhador. É, eu quero só contar um negócio, Douglas, que é interessante no meu período que eu tava lá nos Estados Unidos, só pra o pessoal ter um parâmetro das gravidades disso, né? Então, a exposição a solventes de tintas, a varredura de tintas. Nos Estados Unidos eu participei de um projeto que era uma reforma de uma escola da área, que ela foi construída no século passado. Então, no século passado, quase 1940, 1930, mais ou menos, foi a época da construção dessa escola. Então, tinha muito asbestos, mas outro ponto, que era um ponto gravíssimo que o pessoal tava preocupado, era a presença de chumbo na tinta, que era um pigmento, um material que era muito comum de ter. Provavelmente, o doutor Pacarino... É a próxima pergunta, o seguinte é três. Na escola, mas lá, por exemplo, como que o pessoal caracterizava? Lá na tabula, a gente tava num processo de demolição, e a gente tava lá pra ajudar o pessoal a reconhecer esses riscos. Era demolição, não tinha aplicação de tinta. Mas e aí? Ah, não tem exposição na tinta? Pô, tinha vários processos lá, que era um corte, às vezes com esmerilho... Esmerilho? Não, não é esmerilho aqui, não. Corte com maquita. Ah, sim. Esqueci o nome da ferramenta. É uma seca. Ou também com temperatura. E como a gente sabe, chumbo é um dos metais mais... Temperatura de posição mais baixa, etc. Então, esse aquecimento já poderia gerar uma exposição a chumbo. Então, o que que era feito? Era cascar a tinta e mandava pra gente, pro laboratório, pra saber, tem chumbo ou não. Então, existem alguns outros processos de reconhecimento. Então, a gente tem que entender realmente o processo. E, às vezes, a gente, quando falar de tinta, a exposição não tá só no momento da aplicação dela. E durante as reformas, na hora que tá quebrando, lixando aquela parede... Você sabe qual que é a composição daquela tinta que já tá pregada naquele material? Isso vai... Isso também quando lixa, né? Os caras que você pinta por cima de tinta e vai pintar, vai pintar numa camada de diversos materiais, né? E, às vezes, é uma construção antiga. E pode ser que, naquela época ali, foi utilizada uma tinta com algum pigmento, algum metal, que realmente pode causar dano. Não sei, acho que a gente não falou no início aqui não. A maioria dos pigmentos, né? Que dão olho, etc. Para as tintas, são metais. Não se surpreenda. Pode, sim, ter exposição a metais na... Durante o uso dessas tintas, dependendo do processo. É mais antigamente, os metais utilizados eram metais que são proibidos agora, né? A maioria das indústrias, o processo. Então, o lado do churro que você falou também tem os que tinham cromo. Sim, muito. Também tinha cromo. Dava a cor amarelada, né? Nas tintas e o cromo, o óxido de cromo é um material que ele é anticorrosivo, né? Tanto que o aço inoxidável é uma propriedade que não é inoxidável. Ele é só mais difícil de oxidar, mas é por causa do óxido de cromo 6, né? Então, é esse material que confere a propriedade de resistir à oxidação. Então, ele é um material muito interessante de propriedades fisico-químicas que ele confere. Os materiais, porém, a toxicidade dele é elevadíssima, né? Então, as exposições podem ser muito graves. Mas eu não queria estragar a pergunta não. Agora pode fazer a pergunta. Eu acho que você resumiu muito bem a ideia do que a gente queria passar, né? E você começou a falar também anteriormente do que o modo de aplicação, ele altera a forma de exposição e altera o tipo de preocupação que a gente deve ter ao avaliar um processo de pintura, né, Leandro? Por quê? Quais são os modos de aplicação? E quais os tiscos associados? Pensando assim, né, Douglas? Vamos supor, os modos mais comuns são pinturas em que você faz a aspersão dessa tinta. Então, você usa pistola, bom. Então, você gera pequenas gotículas no ar e essas gotículas entram em contato com a superfície. Você tem as pinturas para o contato, que é rolo, pincel e etc. E isso muda completamente a forma de entendimento das exposições. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma pintura à aspersão ou utilizando alguma ferramenta que vai gerar pequenas névoas, né, gotículas dispersas no ar, então eu já tenho uma exposição a todos os produtos que estão na composição da tinta. Por quê? Aí o trabalhador pode inalar essa gotícula completa, não só os solventes que às vezes não estão evaporando. Diferentemente quando é pintura para o contato, você tem uns pincéis etc. O básico de gênero emocional é quando a gente está falando de exposições por via respiratória, tá gente? Às vezes eu falo isso aqui e o pessoal fala, ah, e a via dérmica, mas quando a gente está falando dessas amostras aqui a gente está tomando em consideração de só via respiratória. Então quando a gente está falando só de via respiratória, o que importa é o que está no ar. Então vamos pegar aqui, igual a gente dividiu as tintas em quatro classes. A primeira usa glutinante, são materiais sólidos. O segundo são solventes, ah, são líquidos e esses sim podem evaporar. O terceiro são aditivos, a gente pode ter aditivos que podem evaporar ou podemos ter aditivos que são sólidos também. E os pigmentos, se eu não me engano, a maioria deles são todos sólidos. Então, dessas quatro classes, se a gente está fazendo a pintura por contato, a primeira classe dos glutinantes, eu não tenho que muito esquentar a cabeça, porque esse material, ele está ali para grudar. Ele não vai, ele não foi feito para ele sair dali e ir para o ar. Então, quando o trabalhador pode respirar, isso não vai acontecer. A segunda classe são solventes. Opa, esses sim, são os problemas. Eles são feitos para evaporar, eles estão ali para justamente isso. Então, eu tenho que me preocupar com eles. Os aditivos, opa, então tem que olhar ali, será que eu tenho algum aditivo ali que pode gerar a exposição de via inalatória e ele pode evaporar? Se tem, eu tenho que fazer uma apreciação de risco. E os pigmentos? Nesse caso, não. Então, muda completamente de uma pintura de contato, pincel, rolo, etc, para pintura por aspersão, onde que na aspersão eu teria que considerar tudo isso. Porém, a pintura, a pincel, rolo, eu consideraria só os componentes que são voláteis. Lembrando de novo, disclosure aqui, né? Disclaimer, gente, eu estou falando de exposições por via respiratória. Então, se você está, lógico, com o higiene extroporcional, a gente tem que preocupar com a exposição por via pele. Mas aí, a proteção, por enquanto, a gente não tem um método para quantificar, validado para exposições via pele. Então, se você protege aquelas amostras com tubos, cassetes, etc, o único fim delas é para as exposições, medir as exposições via inalatórias. Tanto é que você tem que colocar ela na zona respiratória do trabalhador. Não é por isso. Então, é só, é bom deixar isso claro aqui. Sim. Porque, às vezes, as pessoas pegam o tema fora de contexto e falam Ah, então você não tem que ler nada errado, não tem que levar em consideração a pele para fazer medição. Mas, para fazer medição, é só respiratória. Não quer dizer que você tem que largar o cara lá também, sair todo pintado e está tranquilo. Então, fique claro aí. Leandro, uma outra forma de classificar as tintas também são as tintas à base de água e as tintas à base de solvente. Fala para a gente um pouquinho da diferença aí, o que a gente pode levar em conta em relação a isso. Ah, essa é clássica, né? Porque... É a água, não tem solvente, não tem que preocupar. A água, cruza os braços, está tudo tranquilo. Não, agora não tem isso, pai, não troguei as tintas todas por tintas à base de água. A gente já viu as quatro classes da tinta. O que mudou aí foi somente a segunda classe que a gente falou, que são os solventes. Por quê? Quando você tem as tintas a óleo, né? Fala, mas óleo, você está usando ali, que não é óleo, nada. É solvente de origem mineral ali, derivado do pretório, na maioria das vezes. Então, essas são as bases de solvente. Quando a gente está falando das tintas à base de água, os solventes que são utilizados ali são solventes oxigenados. Até porque a gente sabe, né? A gasolina, a água não mistura. Um é apolar, o outro é polar. Então, eu preciso de usar solventes que são miscíveis com água. Porque a água vai ser o meu meio de dispersão principal dessa tinta. Se eu precisar diluir ela, eu vou usar água. Então, ali eu posso encontrar muitos dos glicóides, principalmente. A grande formação dessas tintas à base de água, os solventes utilizados são os glicóides. Então, está lá presente também. Mas lembrando, tem toa e as outras três classes. A gente vai ter os aglutinantes, os aditivos e os pigmentos que também estarão presentes ali. E dependendo, a gente falou da forma de aplicação, vai ter expulsão a esses agentes também. Então, Gabi, o pessoal, eu falo demais assim, ah, tinta à base de água acabou o risco. Jamais, jamais, jamais. Não, é só mudou o solvente. Talvez, talvez ela seja menos tóxica. Mas aí a gente vai ter que estudar qual que é a composição. Talvez, mas não é necessariamente. E só a composição, também o modo de uso, né? Porque pode ser que ela tenha compostos menos tóxicos, mas use galões e galões e galões e torna ela mais tóxica do que alguns outros. E tem o famoso, a mentalidade muda às vezes do trabalhador também. Quando ele vê lá a base d'água, ele tem uma percepção de risco que talvez não tenha risco. Então, aí talvez ele se preocupe menos na proteção. E igual a gente tá falando da questão de exposição via pele. Então, eu já cansei de ver até a tinta à base d'água, o cara enfia a mão lá pra misturar a tinta. E um nome à base d'água, essa falsa percepção de que não tem risco, ele tem uma tendência muito para fazer isso. Ah, não. Isso aqui não é nada. É a água que tá aqui. Mete a mão lá dentro e não se preocupa, porque ele acha que não tem risco de exposição. E você pode ter certeza que isso é intencional, né? As empresas fazem isso pra dar essa percepção de que tá vendendo um produto que é menos tóxico. É uma grande estratégia de marketing e tomar cuidado com isso, porque às vezes parece até soar como mal intencionado. A gente já começou de pegar, eu mesmo já aconteceu comigo, de pegar uma física que é a base d'água e ela ter tudo, exceto água. Exatamente. Tomem cuidado com isso. Ah, isso assim, mudando totalmente o tópico, mas a gente vê isso, por exemplo, solvente verde, tíner ecológico, não sei o que lá. Tipo assim, muda um pouquinho a composição, talvez use algum componente que não é tão tóxico, né? Por exemplo, o caso mais estruxo de todenzeno. Ah, tá beleza, a tinta agora não tem benzeno, mas substituiu pro, sei lá, um toluene da vida. Pô, né? Continuou tóxico pra caramba. Caiu o nível de toxicidade? Tipo, caiu, mas ainda pode gerar alguns riscos bem insignificativos. Então, gente, tem que olhar as composições e entender. Não adianta a gente ter receitinha de bolo. Quem faz higiene proporcional com receitinha de bolo, vai nunca ter um bolo igual ao outro nos lugares. Então, esse é o problema. Só pegando o gancho que o Douglas falou que tem de tudo, né? Às vezes, menos água, mas ele muda também a questão da porcentagem de quanto solvente tem em cada modelo. Então, a base de solventes, por exemplo, em geral, seria 75% de solventes e a base da água é próximo de 15% de solventes. Então, em anos vai ter uma quantidade de hidrocavorentes. Então, olha pra você ver que as tintas à base de solventes, né? Todas são as bases de solventes. Vamos considerá-las. As tintas à óleo, né? Que o pessoal chama ainda. Os vernizes e tal. A grande quantidade de solventes que eles têm. Diferente. Ah, provavelmente essas tintas à base de solventes são menos tóxicas. Provável, mas não quer dizer que também eu posso, ah, larver as mãos e tão tranquilo. Não é assim também. Os glicóides, muitos deles têm limites, pois, são bem baixos ainda. A gente já observou. E muitos nem têm limites ainda porque não ficam dos cuidados. Sim. Isso aí. E aí, né? Como só deixa eu te dar um parecer aqui pra entender um pouco mais. Como funciona o processo de secagem de tinta? Tem alguns modos de secar ela que interferem na aplicação? Bom, primeiro você pode, você tem o processo mais básico, que é a evaporação do solvente. Então, esse processo de evaporação, o solvente evapora aquela glutinante fixa e fica lá. Existem também processos de cura por calor, que aí são, às vezes, resinas. Tintas, por exemplo, é muito comum na indústria automotiva. As tintas, ah, se fuge o nome agora, ou detânicas, ou epóxi, não sei, agora se fuge o nome. Mas você promove calor que aí a gente chama uma reação de polimerização, né? Então, você vai formar o filme. Então, você aplica a tinta. Então, aplicando calor, faz com que aquela tinta, aqueles componentes que estão naquela tinta reajam entre si. E ela aglutina e forma o filme. Existe também, por radiação, o V, então também é a mesma coisa. Você aplica o filme, aplica a radiação no V visível, o V visível ultravioleta, que promove a reação também. A gente chama o calor e também essa radiação como catalisadores dessa reação. E aí você forma esse filme, que o material fica aglutinado ali. Eu acho que esses são os três principais que vêm na minha cabeça, esses três mesmo. São os três mesmo. É interessante a questão do calor. É muito comum utilizar quando tintas em pó. Então, às vezes, você dispersa o pó no objeto que ele tá lá. Então, uma diferença de cada, o pó fica aderido. Aí, ao aquecer, é como se fundisse essas resíduas, né? E forma o recobrimento. E até o contrário. Às vezes, o objeto está aquém. Você aplica o pó e já funde e já forma o recobrimento também, né? Essa famosa pintura eletrostática, onde você tem o pozinho, ele fica negativo ou positivo. É muito comum no setor no ativo, né? Você consegue, com uma pequena quantidade de tinta, fazer, às vezes, uma pintura de boa qualidade. Justamente por isso que você falou, né? Quando você aquece, ela meio que funde, derrete no jardão usual. E aí, ela recobre e gruda lá no material. E, assim, às vezes, igual a gente falou, quando você arranha o carro, você vai mandar pintar. Às vezes, não é na loja, não é onde monta, né? O pessoal usa tinta líquida. Então, às vezes, muda um pouco o material, mas a cor, etc., é a mesma. Mas só muda a forma de aplicação e as expulsões também, né? Imagina fazer tinta, essas tintas a pó e tal. Ah, fazer uma varredura de solvente e tinta a pó. Não tem solvente. Então, ali você vai ter o aglutinante, os aditivos e os pigmentos. O que que vai fazer ela se dispersar, fluir no meio, no caso, é o calor. Então, ela vai fundir e recobrir as superfícies. E a questão da carga, né? Delas, porque aí ela vai direcionar e tentar recobrir todas as superfícies. Então, de novo, volta ao ponto. Tem que conhecer o processo, tem que ir lá pra saber, pra não fazer errado, né? E isso de conhecer o processo é tão importante que eu lembro de uma vez que aconteceu isso aqui. Chegou pra gente um tanto difícil que de tinta eletrostática a gente tava aqui ralando pra atender esse cliente. E fomos entrar em contato com ele depois e verificamos que o processo era todo em clausurado. Então, é muito comum nesse tipo de pintura o processo ser todo em clausurado. Então, se não há exposição do trabalhador disso, gente, não avalie. Não tem porque avaliar se o processo é clausurado. Exatamente. Às vezes, aí, as pessoas tendem a olhar antes, né? E a gente escute direto. Ah, não, beleza. Na pintura. Bom, não tem ninguém lá, sistema todo em clausurado. Mas aí, o carro entra no forno e sai da outra ponta quente. Aí, ali, às vezes, não é monitorado. Porque, às vezes, pode haver decomposição desse material devido a temperatura e o carro sair quente, por exemplo, ele pode gerar uma pequena exposição. E aí, as pessoas, é, conhecendo o processo, sabendo. Então, essas tintas, muitas delas têm isocianatos na sua composição. Então, ao sair lá, e são substâncias que têm limites baixíssimos, baixíssimos, baixíssimos. Então, são as... tem que olhar de novo, né? O processo. Porque antes não tinha, mas, sei lá, na ponta, o cara que tá verificando o carro e recém saiu do forno, às vezes, ele pode ter uma exposição. É bom que você falou dois isocianatos, porque agora a gente também tem as tintas da classe do tipo epóxi. Quais são as diferenças delas? Ah, os isocianatos geram as tintas de poliobetânicas, né? Isso. A epóxi é uma... uma classe de substâncias. Quem chamaria assim de classe? Não sei. Classe de tintas. Então, ela é uma tinta, né? Você tem a resina epóxi e você vai ter o catalisador junto ali. Então, você vai ter que fornecer alguma energia para que comece a haver a cura. É tipo duro de epóxi, né? Então, aquele negócio... Você tem que misturar um para o outro para o negócio ficar duro. Por causa disso. Os dois são... Um é resina, o outro é o catalisador para promover a reação. As tintas epóxi... Se eu não me engano, é elas que podem ter... Epicloridrina. As próprias. Isso mesmo. Isso. Isso. Então, é abrir bem o olho, porque geralmente os precursores dessas resinas são bisphenol A e epicloridrina, que são bem tóxicos. Então, as exposições dessas tintas epóxi, majoritariamente, são... A gente tem que olhar esses dois componentes. Bisphenol A e epicloridrina. E, às vezes, nem sempre eles estão lá assim... Ah, tem bisphenol A e tem epicloridrina. De novo. Essa aqui foi um know-how. A gente estudou alguns processos que a gente sabia que eles aparecem. No caso de tintas poliuretânicas, aí é isocianato sobre... Uma regra geral, e eu odeio colocar regra porque às vezes as pessoas seguem de olho fechado, mas, no geral, os isocianatos mais comuns na tintas são MDI, DDI, HDI. São esses três os mais comuns. Mas olha a composição do material, para não falar assim... Ah, o Leandro falou que só tem MDI, DDI e HDI. Não. Falei de forma geral, os mais comuns são esses três. Mas pode ter o IPDI e outros isocianatos também... HDI... 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 Acho que é. Tem. Tem. Esses a gente não colocou no podcast em si, no desenvolvimento. Tem que fazer outro. Vou comentar nesse esses dias. Só de substâncias químicas agora. Vai ser bastante daí. Mas ainda dos epóxis, é realmente uma classe de substâncias químicas mesmo. Elas são caracterizadas por serem de muito difícil de degradação dentro do organismo e elas ficam paradas lá no fígado. O fígado não consegue processar elas. Muitas vezes elas levam ao câncer de fígado. Só uma curiosidade que eu lembrei aqui das minhas aulas de orgânico. Ah, muito interessante. Essas resinas epóxi, etc, por exemplo, elas são muito resistentes mesmo. Por exemplo, elas formam polímeros que a gente chama de termofixos, né? Porque são aqueles polímeros que você ao aquecer ele, ele não flui. Ele não... Não posso chamar de fundir, mas ele não se... Um deforma, um demaneado. Isso. Ele forma os termofixos, que são rígidos, né? Por exemplo, o cabo de panela. Aquela resina é uma resina fenólica que é utilizada. Tanto é que quando você começa a queimar o cabo da panela, dá aquele fedor lá. Porque o negócio se decompõe, mas ele não liquifaz, né? Não aumenta a fluidez diferente. Por exemplo, se você pegar PVC igual... Quem nunca, na hora de pegar uma garrafa de plástico, aquecer uma... Ou você tá lá na sua casa, tem vazamento. Você quer alimentar, você não tem conexão, você esquenta um tom de PVC e come no outro. É diferente. São tipos diferentes de plásticos, né? E essas resinas fenólicas têm essa característica de alta resistência térmica, química, etc. São bem tóxicas, né? Sim. E você também tá, como eu... Você já falou bastante da automobilística, da indústria. Mas cada processo de pintura é diferente pra cada indústria, né? Sim. Aí fala mais um pouco sobre os outros tipos de outras indústrias, né? Tipo, na... Móveis de madeira, né? Também diferenciar de aplicação, né? Ah, na indústria de móveis, né? É, então tem muito... Tá na moda agora a utilização daqueles, se eu não me engano, laqueado. Não sei se é laqueado. Móveis laqueado, pintura laqueada. Aquilo ali é tinta automotiva. Não sei se o pessoal sabe, então tem que ficar de olho. Porque é a composição da tinta automotiva. Então, geralmente as pinturas são por aspersão, por pintura pistola, geração de gotículas. Então, olhar a composição das tintas que são utilizadas ali, que são muito comuns. Na construção civil, hoje tem uma tendência, tendência de utilização das tintas à base d'água. Mas, fica em Atenas, pode variar muito. E, muitas vezes, os processos, pintura das paredes com rolo e etc. Fica mais tranquilo com a relação aos pigmentos. Os aglutinantes se preocupam mais com solvência. Mas, se você tiver alguma pintura com aspersão, se preocupar com os demais. E, na parte, na hora de tiver lixamento, etc. O principal problema ali vai ser sílica. Então, a grande quantidade de particular que é gerada ali, na maioria das vezes, vai ser sílica devido à massa plástica. Ou até gesso também. Gesso, o cimento, a areia que é utilizado. Então, às vezes, esses pigmentos metásticos, você já oferecendo a proteção para esses agentes que são já mais povos. Por exemplo, sílica e etc. Se tiver uma exposição, você já vai estar compreendendo essa proteção desses materiais. Indústria de aviação, né? Se alguém trabalha em indústria de aviação, é muito comum o cromato estroncio. Que é um... É bem comum nessas regiões, nas tintas. Acho que aviação e também de navio, né? Navio também é. Ele confere cromato para variar e o estroncio lá. E os oceanatos, tintas poliuretânicas, é bem comum também. Então, aí, nesses tipos de indústria. Na indústria de madeira, é interessante, muitas vezes, os recobrimentos para a proteção da madeira são incorporados nos processos de tintas. Então, fica atento aos outros aditivos, né? Os outros componentes que são utilizados para proteger a madeira, que é... Bom, se você não proteger ela, a cupinha estraga. Então, existem outras coisas, além das tintas, que são muito utilizadas nos processos de pintura para conservar aí a madeira. Ficar atento a isso, que muitas vezes são solventes orgânicos também. Talvez alguns óleos e muitos trazem riscos para a exposição. E no caso de verniz, né? Às vezes, madeira natural, para usar verniz ali, é clássico solvente orgânico pesado, de exposição violenta a esses agentes. Porque, como não tem muita resina, né? Então, ali é muito solvente. O verniz normal. Leandro, diante de tudo isso aí, como que a gente pode controlar as exposições, então? Tem alguns pontos aí que é interessante. A gente pode falar um pouquinho de controle de estoque, por exemplo. Substituição do material. É, o principal, né? A gente sempre fala, as etapas de engenharia ocupacional. Antecipação. É avaliar. Quando for comprar o material, fazer uma análise, uma caracterização, né, Gabi? O que é que tá entrando? Eu conheço esses materiais? Qual a composição? Eu já tenho algum tipo de proteção? Será que não existe alguma tinta menos tóxica? Ah, eu vi uma reportagem. Eu vou pedir desculpa, porque eu não lembro aonde. Mas que algumas empresas dessas menores de tintas, e até algumas maiores, estão voltando a colocar benzeno em tinta. Então, ficar atento, por exemplo, se a gente ficar de olho nisso. A gente hoje não pode se dar o luxo de comprar uma tinta que tem benzena na sua composição. Devido à carcinogenicidade deles. E aí a gente sabe, aí vai dar pre-brefe pra aposentadoria especial. Você vai ter que fazer um monte de coisa. Então, olhar no seu estoque também, igual tá? Ah, tem estoque. Os galões estão fechados, etc. Não vai ter tanto problema de exposição. Mas, às vezes, se tiver algum furo, etc. Você pode ter a evaporação desses solventes. Saber quais os solventes que estão presentes no ambiente ali. E sempre que for possível, utilizar um produto menos tóxico. Esse é o principal. Então, a gente tá falando de antecipação. Na parte de reconhecimento de riscos, vocês vão ter que olhar tudo. Não tem como fugir. Quanto mais complexo, o meio mais difícil é. E eu acho que a gente até falou em alguns outros podcasts aqui. Aprove alguns tipos de tinta que você já conhece, que você já estudou previamente pra entrar. Porque aí você ajuda o setor de compras nisso. Então, é fundamental isso. Ah, não deu. Aí a gente tem que partir pelos controles. Primeiro é colocar o sistema de ventilação. Isso é, sem sombra de dúvidas. Faça um bom sistema de ventilação. Ou construção civil. Tome cuidado pra deixar em áreas mais abertas, etc. Pra que não haja tanta exposição dos trabalhadores. Em último caso, não teve como é. São os respiradores. No caso das tintas, a maioria delas. Você vai ter que ter um filtro próprio pra solventes. E, em muitos casos, um filtro misto. Solventes, favores orgânicos, particulares. Porque você vai ter exposição desses trabalhadores. Lembrando que quando a gente fala de respirador, na maioria das vezes é a primeira opção de todo mundo. Porque ninguém faz conta. Então, pra ter respirador, vai ter que ter um programa de proteção respiratória. Fazer fit test. Fazer controle desse negócio. Tudo isso. Então, não é só sair dando respirador, não. Então, tome esse cuidado aí. E nas tintas, lembrar também que se for pintura por aspersão. E tiver contato com a pele, também proteger os trabalhadores das exposições por pele. Que é muito comum a gente saber. O cara voltar pra casa todo manchado de tinta. Então, isso é importante também. Todo mundo ficar de olho nisso. Aí, como você falou também, da manutenção do equipamento pessoal. Mas também tem que ter manutenção dos de grupo. Então, assim, colocou uma ventilação lá. Ou já tinha. Mas será que ela tá funcionando mesmo? Tem todos os processos pra você prevenir. Validar, né? Se o sistema tá em manutenção em dia. Se o fluxo que ele tá puxando, que ele foi desenvolvido é o mesmo que tá lá. Então, isso é distante de importância. Muitas vezes você força o equipamento a mais, achando que vai estar protegendo mais, mas tá diminuindo a vida útil dele, às vezes. Exatamente. Exatamente. E como o Douglas falou também, um dos pontos que é interessante de avaliar, é nos casos de avaliar a mão. Se você aplicar, como possível, é causar os processos. Então, assim, isso é parte de proteção. Assim, você pode se isolar e distanciar do risco. Ótimo, né? Não é. É aquela... A gente sabe que isso é caro, difícil, mas dependendo do risco que você vai ter, às vezes, um trabalhador ou dois adoecidos, o risco. Se ele pagar por ele, você conseguiu evitar esse risco fazendo um sistema clausurado. Tem que sempre botar no balanço, né? Qual que é a melhor medida com o melhor custo-benefício da sua realidade. O que a gente não pode fazer é cruzar os braços e deixar as pessoas expostas, e isso parte de um bom reconhecimento de risco, entendimento de processo, e não de impedir varredura de solventes ou varredura de tintas. Eu acho que daqui a pouco o pessoal já está me chamando o cara da varredura de tanto que eu falo isso, porque, infelizmente, essa ferramenta, eu gosto de chamar a varredura, é uma ferramenta para nós higienistas gastar menos dinheiro e tempo, mas não da forma que ela está sendo utilizada. Não da forma que ela é utilizada para reconhecer risco. Se você conhece os riscos e aqueles agentes estão na varredura, o que é uma ótima ferramenta confiável é que os resultados que você coletou você pode utilizar para a conclusão final, não precisa voltar e coletar de novo. Mas, porém, se você não tem nem ideia, ela não é uma ferramenta para isso. Ela não é uma ferramenta para reconhecer risco. E nem vai ser econômica, com certeza você vai gastar mais nesse processo. Com certeza, com certeza. Já vai ser econômica se você achou que foi certo, né? É, mas lá na frente, a saúde do trabalhador cobra. Agora cobra. E assim, se chegar alguém um pouco mais entendido e vier auditar, fazer alguma coisa assim, você vai ter um problema. Sim. Porque vai ser questionado, ah, e esse agente aqui? E esse agente? E lembrando das tintas, como eu falei lá no início, é, preocupa também daquelas reformas, né? Principalmente se você estiver lidando com construções mais antigas, que aí pode ser que você esteja encontrando cromexa valente, chumbo, que são o que eram muito comuns nas tintas antigas e pode estar aí um bichinho que você não estava pensando e que pode estar gerando exposições bem graves mesmo. Exatamente. Então, só para concluir, né, Leandro? A gente viu aí que a disposição às tintas é bem complicada, no sentido de que as vias de utilização, como a gente comentou, altera muito o tipo de exposição que você vai ter. Então, é essencial para que nós higienistas nos preocupemos aí e entendemos todo o processo de aplicação disso, né? Porque só assim a gente consegue garantir a qualidade de vida do trabalhador que está utilizando esses produtos. E sem sombra de dúvida, e isso eu falo que eu, vocês, nós analíticos do Nagal Fácil, a nossa missão é valorizar a profissão do higienista ocupacional, é criar a cultura do higienista de valor que não entende que ele é um mal necessário. Eu costumo fazer sempre um comparativo com um contador. Um contador pode ser um mero entregador de guias, mas ele pode gerar muito valor se ele for um contador consultor, oferecer relatórios e informações importantes para o empresário. Nós, a mesma coisa. Se a gente for um mero entregador de papel, de valedura e de coisinhas que não tem valor nenhum, você nunca vai ser valorizado. Mas a partir do momento que você começar a entregar informações que são realmente importantes na tomada de decisão desse funcionário, desse empresário, não me venha falar que ele não vai valorizar você. Não tem como, gente. Eu sou empresário também. Então, acima de tudo. Então, não existe isso. Só que o nosso produto, de forma geral, é um produto ruim. A forma de entrega é ruim. Então, eu quero chamar vocês que estão nos assistindo, como vocês vão usar. Esse aqui é o 18º podcast. Eu já fiz 41 lives. Fiz 6 turmas no meu curso Método HO, faz reconhecimento de riscos. Tem vídeo todos os dias no canal de ação. Sei lá, quase deve ser 300 dias no ano já. E aí, com todas essas informações, você vai traduzir. Com todo esse conteúdo, com tudo que você já aprendeu aqui, o seu papel é traduzir isso tudo em informação para quem te contrata. Só assim você vai ser valorizado. E, ah, não adianta falar que não funciona. A gente aprova-viva que funciona. A gente pega, traduz a informação para nossos clientes. E hoje eu posso dizer que eu analite que vocês somos profissionais valorizados no mercado. Então, eu quero chamar vocês para isso. É possível. Depende muito de você sair da mesmice e da entrega padrão e vir para o lado bom da força. Sair do lado meio da força e virar um engenharista ocupacional de valor. Entregar resultado, entregar informação. Isso é possível. Depende. Hoje depende muito mais de você do que da gente. Porque o nosso papel, o que nós estamos fazendo aqui, é te dar informação para você caminhar e prosperar na sua profissão. Exatamente. Como um bom mineiro diz, vocês têm a faca e o queijo na mão. Então... Exatamente. Boa. Boa, boa. Ótimo. Acho que hoje foi isso. Hoje é um papo mais tranquilo, essa fritura, uma geral do que é. Então, eu acho que pode gerar muitas dúvidas. Então, mande mensagem para a gente, questione, liga para a gente discutir, que a gente aprende muito com vocês também. Isso aí, conte conosco. Acompanhe o nosso podcast nos nossos vários mails. Spotify, Deezer, iTunes, Youtube. No Youtube, tudo lá. Siga a minha no Instagram também, no Facebook. É, eu estou fazendo um negócio agora, estou dando consultoria de graça no meu Instagram. Então, praticamente todos os dias eu estou abrindo uma caixinha de perguntas e respostas. E eu estou fazendo isso, é por quê? Porque, assim, a quantidade de WhatsApp e mensagem que o pessoal manda dúvida para mim, é assim. E muitas vezes isso não chega até nem por quê. A gente tem vários canais de comunicação. Então, assim, é muita mensagem. Então, se você quer realmente ter uma pergunta respondida por mim, o canal é o Instagram. Tá, gente? Então, quem está ouvindo aqui, vá lá no Instagram, porque senão eu não consigo gerenciar. A gente tem, eu acho, três ou quatro fóruns no Instagram, formas de você tentar me conectar. E nenhuma está chegando direto a mim. Então, assim, é muita pergunta. Então, tem os nossos WhatsApp, analíticos do Agal Fácil. Às vezes eu estou nesses meios, mas às vezes eu não estou. Mas é que quando eu tiro o dia, eu estou nesses meios para fazer isso. Mas não é todo dia que eu tiro o dia para estar lá. Mas no meu Instagram sou eu mesmo todos os dias. Então, eu estou abrindo essa caixinha lá praticamente todo dia para dar essas consultorias grátis. Então, quem quiser essas informações, centraliza lá que eu vou ajudar vocês. Porque o volume de pessoas que têm tentado contato hoje fora, eu tenho que dar suporte também a todos os alunos do curso, que sou eu mesmo. Então, tem muitas perguntas. Então, eu não consigo gerenciar múltiplas plataformas assim. Então, hoje eu estou centralizando tudo lá. Então, procura lá, Leandro Magalhães, no Instagram, me adiciona. E quando tiver uma caixinha lá, não pede oportunidade não. Então, manda a pergunta que eu respondo. E pode procurar também eu, o Douglas e a Gabriela aqui no Analytics. A gente também tem nossos canais abertos e... Isso aí. A gente não é Leandro, mas... Se a gente não sou médico, a gente pergunta isso. É, isso aí. Tem isso também. Então, conta com a gente do que vocês precisarem para tornar a higiene ocupacional fácil mesmo. Então, valeu pessoal. Continuem respirando bem por aí. É o que é possível. Até mais. Até mais. Até mais. Abraços. 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 Abraços.